Música 15 graus abaixo de zero não é a temperatura mais atrativa para uma corrida Mas 50 atletas superaram a natureza diversa da Antártida para a décima maratona do gelo Foram 42 quilômetros de neve no pé E mente no céu Além do frio, os atletas enfrentaram o vento e carregaram o peso de várias camadas de roupas para manter o corpo aquecido No caminho, uma paradinha para um chá Apesar das dificuldades, este corredor disse que foi a melhor prova que ele já correu Que tudo é tão bonito que ele não poderia pedir mais Música Para o vencedor masculino da prova A superfície fofa dificultou a corrida Mas se considera um homem feliz Teve até representante brasileiro E não podia faltar um selfie nas montanhas para guardar como lembrança essa aventura congelante Cristian Gama